Para eu transferir esse risco para essa parede, o que eu fiz? Como a arte é grande, eu uni várias folhas a quatro e atrás eu risquei com lápis para me facilitar a transferência do desenho. E agora eu pego o risco, coloco no lugar que eu quero na parede, colo com a pita crepe e transfiro.